O que você quer ir para a onda? Para a praia hoje? Salamado para aqui boss! Serfinhozinho! Quase a ser feita das últimas sessões que eu filmo aqui em Balangã. Vou esmentar a pranchinha azul, mas com este setup novo que eu comprei, tenho estado a curtir isto. Isto para Balangã é incrível! A minha coisa não andas, vamos a ver se consigo apanhar alguma coisa. Está parecido que vinham uns setos mas muito mais pequeno do que antes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal